Bom dia rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pescar, vou fazer mais uma pescariazinha aí e esperar o que aguarda para nós lá, um dia você pega, outro dia você não pega, esse tempinho é mais difícil ainda Bom dia rapaziada, mais um vídeo começando no canal Solzinho nascendo, olha só que dia bonito, paisagem linda aí ó, nascer do sol E aí 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, já estamos na lagoa aqui Vamos fazer aquela pescariazinha da hora aí, vamos ver o que que sai para nós aí, beleza Olha, tive que fazer uma gambiarra na minha câmera, comprei a bateria, não prestou Aí não tem outro jeito, uma gambiarra da hora aí ó Uma pilha, fiz a ligação na bateria que não funcionou Tá aí ó Aí nós vamos para a luta e testar a câmera aí A nossa gambiarra Olha gente, segue nós aí, vamos ver o que que Deus nos proporciona para hoje As varas já está tudo armadas aí ó Vara de traíra Mais uma lá e mais, mais duas linhadas aí Vamos ver o que, vamos ver o que espera aí para a gente Vamos torcer que a gente pegue uma Uma bruta aí para mostrar para vocês aí Beleza? Vamos aí Segue nós aí Maruco Ai, cicó Tabarana Famosa caselinha magra Sai rapaz Já saiu o freto O cepé está garantido rapaz até agora só foi só aquela magrelinha mesmo a água está gelada o sol está quente, mas a água está gelada a cara nem se mexe, só o vento ania só os ventos só a marola balançando as varas espera aí, vamos aguardar aí se sair alguma coisa tela chique no último demorou mas saiu alguma coisa mas perdi o outro lado do outro lado olha aí mais um viu carazinho de biotelo só que eu vou fazer isso cadê vamos ver se dá certo aí vamos ver se dá certo aí ali ó bitela essa aí essa é uma traíra bruta vamos ver se sai mais rapaziada finalizando mais um vídeo duas trairona e uns carazinho e um lambari beleza em casa a gente finaliza com frita e da hora aí finalizar o vídeo lá na lagoa a gente tem uma corrente lá beleza beleza aqui tá um peixe que ele pegou lá o que deu hoje uma frigideira de traíra duas trairona beleza boa tarde boa tarde deixa o joinha se inscreva no canal que Deus abençoe a todos aí e até o próximo dia que eu fiz novos espíritos seja bem-vindo que Deus abençoe a vocês todos até mais tchau 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 tchau